E Deus nunca irá, você nunca pode esgotar o amor e a misericórdia de Deus com você. Você diz, bem, detesto incomodar-te tanto pai, ele quer ser incomodado dessa maneira, ele quer, nunca pense que você poderia pedir demasiado de Deus. Creio que a Escritura disse, não tendes porque não pedis, e não pedis porque não credes. Ele quer que peçamos e creiamos para que nossos gozos se cumpram. Ele quer que você peça em abundância. Peça grandes coisas. Não limite sua fé a alguma sementinha de mostarda. Avance aqui a algum outro tipo de fé. E mude-se para coisas grandes. Peça. Coisas grandes são simplesmente tão fáceis de receber quanto coisas pequenas. Você só tem que crer, só isso. E você tem fé. Simplesmente saiba exatamente como usá-la. E vai dar tudo certo. Você pode colocá-la imediatamente para funcionar. E estará ótimo. E você pode colocá-la imediatamente para funcionar.